Hum hum, a churrasqueira esse ano não assou nada, nada, hum hum, tá servindo é de lixeira, hum hum, maravilha uma coisa dessa. Ah, gente meu cumpadre, o que você está fazendo aqui no meu bode? Não é para tirar essa corda daí não, quem mandou você vir aqui onde ele? Minha comadre, eu não lhe conto uma coisa. Você me acredita, minha comadre, que eu ia passando nessa estrada aqui e esse bode seu todo enlinhado? Não está não, meu cumpadre, toda hora eu estou ouvindo a cria de ele. Você está duvidando de mim, minha comadre? Estou. Duvidando de mim? Quando ele era pequenininho, eu cuidar para você criar de mim, você não quis, né? Minha comadre, não passa pela minha cabeça a possibilidade de você achar que eu queria roubar seu bode, por favor? Faça sim, meu cumpadre, por que você não cuidou dele enquanto você era novinho? Minha comadre? Você tem que cuidar agora, rapidinho, de um jeito que... Você tem que me agradecer. Isso aí é meu animal de estimação. Você tem que me agradecer. Nem como ele. Você tem que me agradecer que ele estava todo enlinhado. Sai daqui. Minha comadre. Tá bom, bicho velho, tá bom. Você sai daqui. Oi, grana. E aí E aí